Pernas cansadas, inchaço, sensação de formigamento. Esses são alguns dos sintomas que você está com má circulação. Aprenda nesse vídeo como cuidar da saúde das suas veias através da alimentação, comendo aquilo que vai melhorar a sua saúde vascular e evitando o que pode agravar o problema. Então já se inscreva no canal para não perder vídeos como esse, que vão melhorar a sua saúde. A má circulação é uma situação caracterizada pela dificuldade do sangue em passar pelas veias e artérias, podendo ser identificada por meio do aparecimento de alguns sinais e sintomas, como pés frios, dores nas pernas, inchaço, sensação de formigamento e pele mais ressecada. Caso esteja sentindo algum desses sintomas com frequência, é recomendável consultar um médico para descobrir a causa dos problemas circulatórios. Mas saiba que se você cuidar da saúde das veias com a alimentação correta, pode evitar muitos problemas que vão desde varizes à trombose venosa. Veja agora essa lista elaborada por uma médica da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e uma nutricionista do INCOR sobre alimentos que você deve comer para melhorar a circulação e quais alimentos você deve evitar para melhorar a saúde vascular. Alimentos que você deve comer Pepino O pepino tem 95% de água na sua composição e, por isso, é um bom alimento para ser incorporado à alimentação de quem sofre com problemas circulatórios. Por mais que possa parecer contraditório ir atrás de itens líquidos quando se está inchado, a água ajuda a eliminar toxinas, ou excesso de sódio, por exemplo, que estão provocando o problema. O líquido estimula o rim a filtrar e eliminar os excedentes da alimentação, causando melhor circulação do sangue no corpo. Sucos e chás também são bem-vindos. Melão, melancia e morango Essas frutas são riquíssimas em água, com mais de 90% do líquido presente na composição. A melancia, por exemplo, além de contar com muita água, também repõe o potássio que é eliminado no suor. Ideal para o período de verão mais intenso. Gengibre Potente anti-inflamatório, o gengibre combate dores musculares e ainda combate os problemas circulatórios, já que a planta possui uma enzima que ajuda a dissolver a fibrina, proteína envolvida na coagulação sanguínea, ou seja, o seu consumo afina o sangue. Laranja A laranja é uma excelente fonte de vitamina C, flavonoides, polifenóis e antocianinas. Esses componentes têm grande poder antioxidante e são capazes de reduzir o colesterol, um dos inimigos da boa circulação. Quando comemos a fruta, é melhor ainda, pois as fibras do bagaço evitam o depósito de gordura nos vasos sanguíneos. Alimentos que você deve evitar Sal O consumo de sódio em excesso faz com que as células retenham o líquido, o que acaba dificultando a circulação e causando aquele desconforto, formigamento e pernas inchadas. O sal é composto também por sódio, e como ele já está presente em muitas preparações culinárias, tê-lo à mesa e adicioná-lo ao prato pronto aumenta muito o seu consumo no dia a dia, que deve ser limitado a 5 gramas diárias. Industrializados e ultraprocessados Não é só o sal de mesa que deve ser evitado. Os processados, além de grande quantidade de sódio, também levam açúcar e gordura, todos relacionados à dificuldade da circulação sanguínea. É recomendável ainda ficar de olho na gordura hidrogenada presente nos fast foods, sorvetes industrializados e bolos, entre outros. Ela retarda a circulação e pode agravar a inflamação dos vasos sanguíneos. Portanto, a alimentação deve ser fresca e o mais natural possível. Carboidrato Como o diabetes também causa má circulação e deve ser bem controlado, é importante evitar o excesso de carboidratos e gorduras. Fuja principalmente dos carboidratos simples, aqueles que são provenientes de farinha branca. Além disso, pode ser indicado o uso de meias elásticas de compressão, pois estimulam a circulação. Ou a realização de drenagem linfática, por exemplo, que é um tipo de massagem que ajuda a eliminar o excesso de líquidos e toxinas do organismo. Diminuindo o inchaço. Espero que tenha gostado do vídeo. Peço que deixe o seu like e até o próximo vídeo.